As 136.350 novas doses contra a Covid-19 chegaram ao Centro Estadual de Rede de Frio em Goiânia com acompanhamento da Polícia Federal. 76.000 doses são da AstraZeneca. Essa é a primeira vez que o Estado recebe mais doses da vacina da Universidade de Oxford. Com a chegada das novas doses, Caiado pediu aos prefeitos em uma reunião virtual para não pararem a vacinação nos fins de semana ou feriados. Quanto mais rápido nós andarmos com a vacinação, menos nós vamos expor a população brasileira a desenvolver variantes. Dessas doses, 25% ficam na capital e as demais seguem para o interior do Estado para a vacinação da primeira dose de 65% dos idosos, 30% dos profissionais da área da saúde e 5% para as forças de segurança do Estado. Os nossos caminhões já vão para as regionais para chegar essas doses aos municípios ainda hoje, para que retomemos a vacinação de primeira dose, que essa vacinação de primeira dose é fundamental para ampliar o quantitativo de pessoas. O governador Ronaldo Caiado e o secretário de saúde de Estado, Ismael Alexandrino, estiveram no local e falaram sobre a preocupação com o atual momento, depois que o Butantan anunciou a paralisação da produção da vacina Coronavac por falta de insumos chineses. Nós estamos com a AstraZeneca, que é a Fiocruz, dentro da sua quase capacidade máxima e eles nos informando que eles têm estoque de insumos para produzir. Nós temos o Butantan dizendo que, infelizmente, eles têm estoque para 10 milhões de doses a mais, mas que está tendo uma interrupção na oferta e o não cumprimento do cronograma. Nós, governadores, então, nós tivemos uma reunião de mais de três horas com a Anvisa, que eu vou falar como médio. Se nós temos uma oferta hoje de 11 milhões de doses da Sputnik V, não tem sentido dizer que a Anvisa ainda não chegou a uma conclusão de uma análise, sendo que ela está sendo aplicada em 58 países. Ora, será possível que as agências sanitárias dos 58 países, eles não têm credibilidade, num momento emergencial como nós estamos vivendo, de poder ter feito essa análise e autorizar essa vacina? Segundo ele, o Brasil já estava numa situação difícil por causa da cepa P1, variante de Manaus. E pode piorar ainda mais com a chegada de uma nova linhagem do vírus. A variante que foi identificada em Belo Horizonte, Ceará, Amapá, essa variante aí, ela ainda, dentro de uma análise inicial, ela é muito mais complexa do que tanto a P1 quanto a britânica. Nós não sabemos ainda qual é a capacidade de contaminação desse novo vírus e, ao mesmo tempo, não sabemos qual é a sua capacidade da carga viral no organismo do cidadão quando contaminado. Caiado disse que foi descoberto fraudes em lotes de vacinas no Estado. Duas pessoas já foram presas vendendo vacinas de forma ilegal por cerca de 400 reais. Ele acredita que uma quadrilha esteja agindo em Goiás. Fizeram a prisão, primeiro, na senadora Caneda, a segunda, aqui na capital, mas até o momento eles não conseguiram desvendar da onde realmente o receptador está conseguindo ter acesso a esses lotes de vacinas. Ou seja, não restasse o Covid que tanto tem nos penalizado, nós ainda temos pessoas que acham que pode driblar a lei, ter benefícios ou se beneficiar de crimes como esse, que realmente devem ser punidos com o rigor da lei e com penas bem mais agressivas do que outras penas que são de pessoas que praticam outros roubos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.